E aí, gadaiada! De tanto vocês criticarem, olha o que aconteceu, é? Os fugitivos de Mossoró foram recapturados. Eita, gadaiada! Vocês agora vão fazer vídeos, né? Elogiando Lula, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que vocês tanto criticaram, é, porque quando eles fugiram, a culpa foi de Lula. Quando não conseguiram encontrar, a culpa era de Lula. E agora, vocês vão elogiar, parabenizando Lulinha? É, tem que parabenizar. Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus! E agora a notícia de que os dois, então, voltam para o sistema, eles que já foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Marabá. Uma busca intensa aí, de mais de 50 dias. E até muitos especialistas já até acreditavam que não era mais possível localizar os dois detentos, os dois foragidos. Mas agora, de fato, após 50 dias, a gente tem a informação de que os criminosos foram recapturados. É, gadaia, dói, até os presos que vocês diziam que não iam ser recapturados, a polícia pegou. Agora só falta o Príncipe das Trevas, né? E pelo que eu tô ouvindo, tá bem pertinho, viu? E a Vivi adora. Beijinho no chifre, gadaiada! Beijinho no chifre, gadaiada!